Oi gente, aqui é a Marfilens, eu tenho falado nas redes sociais que eu vou fazer um especial de Halloween nesse mês de outubro e que eu vou postar duas vezes por semana. E primeiro eu fiz o meu cabelo, mas a primeira ideia que eu tive de Halloween mesmo foi fazer o Jekyll Lantern. Eu sempre achei muito bonitinho e eu resolvi mostrar pra vocês o processo de como se faz. Ele ficou super legal, eu achei o máximo. Caso vocês façam, me mandem foto, vídeo ou o que vocês tiverem feito com a hashtag na especial Halloween. E eu gostaria de ver, ok? Então esse é o Jekyll. Ah, apagou. Então é isso, assistam vídeos. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal. E curtam também as minhas redes sociais, me sigam no Facebook e no Twitter pra me acompanhar um pouco mais. Então é isso, um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Eu adoro cheiro de fósforo queimado. Música Música